Siga nesse estilete que vira uma navalha depiladora, foi patenteado nos Estados Unidos, tá viralizando, então é óbvio que a gente comprou e bora testar pra ver se esse negócio presta. Hoje já vou cortar o drywall, vou fazer tua barba, ó lá. Aqui ó, pra fazer a barba, aqui pra cortar o gesso. Muito simples, tem garantia pra vida inteira, Ramon. Tough Beauty, olha. Que bagulho da... Eu só não vi aonde que fe... Ah, aqui ó, fechou. O que é isso aqui, lâminas reservas? Provavelmente. Olha lá, ele vem com um pack de lâminas, reservas. Que da hora, essa lâmina aí, ela já tem uma molinha, ó. Se você só empurra a lâmina pra fora, ela já deve sair. Top. Isso aqui deve ser bom pra fazer a barba, hein? Fazer o acabamento aqui. Pro primeiro teste, Ramon. Tamo no teste do estilete, cortando aqui um drywall. Nossa, que corte torto, hein? Vem aqui, ó. Ha! Olha lá, ficou preciso o corte, hein, Ramon? Olha só, até a curva que eu fiz aqui, ficou bonitinho. O estilete é sensacional. Olha só, você pode bater ele com força. Olha ali, tem até um amortecedor. Se liga. Eu tô vendo, pra não ir todo... O impacto, ó. A gente já testou vários estiletes dessa marca, a gente sabe que funciona. O que a gente tá curioso pra esse vídeo é que o modo barbeador, Ramon. Nossa! Ó, tirar a quininha das coisas. Acho que agora você tem o estilete favorito. Poxa, esse aqui pra abrir embalagem também. Já abri duas de uma vez. Pô, isso aqui, Ramon, deve ser muito bom pro cara que tem um uso pra trabalho. Trabalha com vidro. Às vezes tirar aqueles rótulos, aquelas coisas, você vem já... Caramba, ó lá. Dá uma estilizada na cerveja. É verdade... Olha, se fosse reto ia sair. Bonitinho. Olha que louco que ficou isso. Aí, ó. Ideia pra cervejas. Fazer aqui uma estilizada. Caramba, é muito satisfatório fazer isso, Ramon. Negócio, literalmente, dá pra fazer a barba com isso aqui. A gente pode testar na graminha, né? Vamos. Ó lá, Ramon. Vou barbear aqui a mesa, ó. Ó lá. Na moral, esse negócio é bizarro, velho. Perfeito. Não tirou nem o verniz, ó. Olha só. Cara, que sensacional. E pra finalizar o último teste, a prova de fogo, temos aqui uma dupla face. Vocês sabem o quanto é chato tirar esse negócio das superfícies, de parede, de todo lugar. Vamos ver se essa espátula é a braba mesmo, Ramon. Tá pronto? Ó lá. Ixi. Ixi. Olha aí, ó. Aí, ó. Faltou um pedacinho. Já raspa aqui. Praticamente sem cola. É uma espátula com uma lâmina, consegue passar qualquer coisa. Pelo, adesivo, durex, qualquer coisa pra você remover. Fica extremamente fácil. Cara, que ideia simples, porém genial. Muito útil. Mais uma ferramenta dessa marca Tough Beauty que a gente testa e eu acho sensacional. Testada e aprovadíssima. Tchau.